Na madrugada de segunda para terça-feira, véspera de feriado de carnaval, mais um homicídio foi registrado no município de Juína. De acordo a informações coletadas por nossa equipe de reportagem, elementos aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Na manhã desta quinta-feira, nossa equipe de reportagem conversou com o delegado Ronaldo Binotti Filho, que falou sobre mais esse crime registrado na cidade de Juína. Na data de ontem, anteontem na verdade, na quarta-feira, a gente conseguiu identificar um desenvolvido, um menor envolvido. Ele tinha sido conduzido pela Polícia Militar por uma outra situação aqui, por uma outra tentativa de homicídio ocorrida aqui no módulo 6. E a partir do momento que ele estava aqui na delegacia, a gente analisando as imagens de vídeo monitoramento das proximidades de onde ocorreu essa morte, a gente identificou que esse rapaz era um dos envolvidos. E esse menor foi feito a apreensão dele aqui na delegacia por esses dois procedimentos, tanto pela tentativa de homicídio, quanto pelo homicídio consumado ocorrido lá próximo à rodoviária. A gente já identificou também as outras duas pessoas que participaram desse homicídio junto com ele. E esses dois indivíduos estão foragidos aqui da cidade. A gente espera, na maior brevidade possível, conseguir capturá-los e dar uma resposta também quanto a esse crime ocorrido aqui na cidade. A gente ainda não identificou a vítima, a Politec ainda não identificou a vítima. Então, a gente não tem as informações precisas sobre quem é essa vítima, mas a gente tem a motivação do crime. Essa suposta vítima seria o integrante do primeiro comando capital, facção rival Comando Vermelho, e teria sido morta exclusivamente por vender drogas fora da facção Comando Vermelho. Mais um homicídio relacionado à guerra de facções aqui na cidade. A gente também destaca aqui que os outros homicídios ocorridos recentemente. A gente está bem adiantado nas investigações aqui. E a gente, em breve, dará uma resposta efetiva ao cometimento desses crimes que causaram uma certa perplexidade pela audácia dos criminosos aqui no município. Mas a gente destaca também que a Polícia Civil está sempre empenhada na resolução desses crimes e passa aqui uma mensagem de tranquilidade para a população e que esses indivíduos que praticaram esses delitos não ficarão impunhos aqui na cidade. Esse indivíduo que foi detido, esse menor que foi apreendido agora, é o primeiro deles e a gente espera na maior brevidade possível colocar as mãos nos outros indivíduos para que eles respondam perante a justiça pelos atos praticados. Doutor, esse menor apreendido, ele falou como foi a dinâmica do crime? Ele falou, tinha uma maior envolvida. E esse indivíduo, ele era, esse menor, com 16 anos apenas, já está, já é faccionado do Comando Vermelho. Ele veio do município de Comodoro para cá, está aqui no município há pouco tempo, está participado do tráfico de drogas e também das execuções praticadas pela facção criminosa. Então, a dinâmica dele é que essa indivídua maior de idade, junto com outro indivíduo também menor, eles combinaram previamente essa execução, simplesmente pelo fato desse indivíduo que estava lá na rodoviária supostamente pertencer à facção primeiro comando da capital. Doutor, por que essa predileção por menores? As facções criminosas estão captando cada vez mais jovens, menores de idade, menores de 18 anos, em virtude justamente da punição para esses menores serem menores. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que se aplica nesses casos. As medidas socioeducativas são mais brandas comparadas às medidas trazidas pelo Código de Processo Penal, pelo Código Penal, pelas penas para maiores de idade. Então, essas facções criminosas estão usando cada vez mais esses menores. E também, além dessa menor punição para esses menores, a gente destaca também que esses menores são mais audaciosos. Eles, em virtude justamente da idade, eles têm mais coragem de praticar crimes, condutas, crimes não, fatos análogos a crimes, porque são menores. Eles têm mais audácia, são mais corajosos para praticar delitos que uma pessoa maior de idade pensaria duas vezes antes de praticá-los. Doutor, haja visto a polícia já ter o suspeito, já ter um detido, um menor, e tem dois aí que estão foragidos. Você já pediu a preventiva nesses dois elementos? As investigações seguem em sigilo aqui na delegacia. A gente não, infelizmente, em razão das características do nosso trabalho, antes da gente dar cumprimento, antes da gente chegar a uma resposta definitiva, a gente não pode dar muitos detalhes do andamento justamente para não prejudicar as investigações. Mas, em breve, a gente dará um retorno efetivo para a população juniense. Doutor, será que a possibilidade dessa vítima não está sendo identificada porque ele não era o nosso possível? A gente tem informação de que ele estava residindo lá na Vila Operária, mas, infelizmente, nenhum familiar compareceu aqui para falar sobre as características dessa vítima, sobre a identificação dessa vítima. Então, ele também não foi encontrado nenhum documento com ele no dia que ele foi morto lá no local. E é possível, sim, em razão justamente dessa demora por parentes procurarem aqui notícias na delegacia, é possível, sim, que essa vítima não seja daqui do município. Talvez nem daqui do estado, que dificulta ainda mais a identificação por parte da Politéc. Obrigada! 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 Obrigado.